Galera, nós já comentamos aqui no canal sobre o preço absurdo praticado aí na expansão do Mortal Kombat 1 que foi anunciado recentemente na San Diego Comic Con. Falamos também da nossa decepção deles não terem citado mais modos de jogo, né? Além do Invasões, que é o que nós temos hoje, além das torres e tudo mais. E também sobre a questão dos Camel Fighters, que de acordo com o Insider, nós não teremos nesse pack e não tivemos um pronunciamento oficial deles até então. Só que não parou por aí, cara. Na temporada 7, nós tivemos também algumas presepadas da Under the Realm, que eu preciso trazer aqui pra vocês. Principalmente na parte do Santuário, que já tinham me avisado há algum tempo, desde que a temporada começou. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site cabelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem mostrando todos os trajes da torre de temporada do Invasões na temporada 7. Acessa lá e dêem essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. O que que tá rolando? Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder trocar uma ideia. Enquanto eu mostro pra vocês a questão das recompensas no Santuário do jogo, Tô aqui no Mortal Kombat 1 e já tinham me avisado que o Santuário dessa vez está bem parecido com o que rolou na temporada 6, onde eles trouxeram o mínimo de recompensas pra nós, visto que eles poderiam novamente ter distribuído melhor esse negócio. Então, vamos lá, ó. Deixa eu acessar aqui o Santuário. Eu não resgatei as recompensas ainda, justamente poder fazer isso aqui junto com vocês. Nós conferirmos isso daqui e trocar uma ideia a respeito, ó. A gente tem aqui como colocar mais moedas douradas pra poder resgatar ao mesmo tempo que eles implementaram na temporada anterior, então vamos que vamos. Resgatar essas recompensas, eu coloquei 10 mil moedas aqui. Eu tava com 1 milhão e 277 mil. Beleza. Aparência Kung Lao. Tá. Essa daqui é a skin do Mortal Kombat 3 pro Camel Fighter Kung Lao, né? Já tinham até me avisado a respeito disso também. Beleza, o Santuário concluído, volte na próxima temporada. Eu nem preciso mencionar o quão zoado foi isso daqui, né? Pessoal, porque assim, na temporada anterior, nós tivemos também o resgate apenas de um traje ali pro nosso querido Quan Chi, que era feio pra cacete, inclusive. E nessa temporada 7, que nós imaginávamos aí que eles fossem adicionar mais recompensas, acabou não acontecendo. E um detalhe, tá? Vocês repararam que esse traje aqui que nós resgatamos pro Kung Lao, ó. Deixa eu até pegar aqui pra vocês verem mais uma vez. Esse traje específico aqui, ó. Ele já apareceu anteriormente na lojinha, custando 780 Dragon Crystals. Nós fizemos um vídeo há mais ou menos uns 4 meses atrás falando sobre isso, né? E eu até falo nesse vídeo pra galera não comprar esse traje quando ele surgiu na lojinha ali. Primeiro, porque ele é pra um Camel Fighter. Ou seja, é um personagem que não fica sendo exibido na tela do tempo inteiro somente quando a gente chama. E a gente mal vê ele, por assim dizer, né? Porque é no meio de Kombi e tudo mais. Não tem como a gente ficar vislumbrando o traje de Camel Fighter quando ele entra, né? A gente tá mais preocupado na luta ali. E nesse mesmo vídeo eu ainda comento, né? Sobre ele não ter o ícone de exclusividade da loja Premium. Ou seja, que ele só poderia ser adquirido por lá. Não haveria nenhuma outra forma de consegui-lo. E pra poder esperar. Porque primeiro, não vale a pena pegar skin pra Camel dessa forma, comprando, né? Tava caro pra cacete também. E eles iriam dar esse traje de uma maneira ou de outra pra gente. E aconteceu, ó. Eles trouxeram esse traje aqui que eles venderam há um bom tempo atrás pra gente por um preço absurdo de graça no Santuário. Somente utilizando as moedas douradas. Agora, falando com relação às recompensas, né? Na temporada passada nós tivemos a do Quan Chi e nessa nós tivemos a do Kung Lao. E novamente, pessoal, isso é zoado pra caramba. E eu mantenho a mesma crítica que eu fiz na temporada passada quando falamos aí das recompensas desse Santuário. Porque perde todo o sentido de nós resgatarmos ali muitas moedas douradas, jogando invasões, fazendo os desafios do jogo e tal. Pra poder chegar na temporada seguinte, a gente tem essa miséria de recompensas. E, caras, uma skin de Kimio Fighter somente lá no Santuário. Por que que eles não pegaram alguma skin única de personagem principal, como, por exemplo, do Johnny Cage, que tá lá na torre de temporada, eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, e colocaram aqui no Santuário. Algo que eles já fizeram em temporadas anteriores, né? Porque, se eu bem me lembro, nas temporadas 2, 3, até mesmo a 4 ali, eles pegaram vários desses trajes da história e colocaram ali pra gente resgatar com as nossas moedas douradas, além de cartões de combate, artes conceituais do jogo, entre outras recompensas ali, né? Recolors de personagens que a gente tem o tempo inteiro nesse negócio aqui, que já tá bem cansativo. Eles colocavam por lá também. E, novamente, na temporada 7, eles repetiram o feito da 6, trazendo apenas um traje pra gente poder resgatar, e um traje que eles estavam cobrando um absurdo há 4 meses atrás na lojinha, hein? E, assim, um outro ponto que eles repetiram nessa temporada, assim como fizeram na temporada 6, foi reduzir a quantidade de itens que nós temos disponível nos itens de temporada aqui na lojinha premium. Vocês se lembram que eu mostrei no primeiro vídeo, quando a temporada 7 começou aqui, esses itens e que poucos personagens receberam skins ali pra gente poder resgatar com as moedas prateadas? Pois é, eles estão colocando esses trajes ali pra gente poder resgatar, mas dentro do modo invasões do que em outros modos. Isso eu acho errado pra caramba, porque eles poderiam distribuir melhor esses trajes pra nós, entendeu? Tem muitos personagens aqui, ó, que só tem gears disponíveis. E com relação aos trajes, né, como eu já finalizei o invasões, de fato, eles colocaram muitos trajes pra muitos desses personagens aqui somente dentro desse modo. Por que eles não colocaram mais trajes aqui? Ou pegaram alguns que estão lá no invasões e até mesmo na torre de temporada, cara, porque vai até o nível 80, né, de 5 em 5 níveis, os trajes que tem disponíveis lá. E colocaram alguns deles no santuário pra gente, pra que possamos ter mais recompensas ali dentro, sabe? É umas paradas, cara, muito bizarras que eles têm feito aí, além de outros pontos que nós já comentamos em vídeos aqui recentemente, que só deixa a galera que curte jogar o casual da parada, mais chateada ainda. Por quê? O invasões nós já sabemos que ele é bem maçante. A gente joga ali, eu particularmente, poder gerar conteúdo aqui pra vocês no canal e ao mesmo tempo resgatar trajes aqui, né, que eu gosto de colecionar as skins dos personagens e tal, eu curto pra caramba esse tipo de coisa. E aí eles começam a dificultar cada vez mais essas coisas assim, né, esses resgates de recompensas. Até mesmo a questão dos desafios dentro do próprio invasões ali, cara. Se vocês jogaram aí, já terminaram, reparem na quantidade de componentes e até mesmo na eficácia dos talismãs que a gente resgata nessa temporada. Reduziu pra caramba, mano. Só tem talismã zoado, tá? Um ou outro ali presta pra alguma coisa, mas não é tão eficaz quanto outros que nós conseguimos em temporadas anteriores. E os componentes pra gente poder utilizar e criar talismãs mais poderosos, como eu já mostrei em vídeos anteriores aqui também, um talismã de cura, até mesmo pra poder ajudar na torre de temporada, eu fui criar um talismã nessa temporada aqui, pra poder mostrar pra vocês em vídeo e tudo mais. E caras, eu fiquei abismado com a quantidade de componentes que eu resgatei jogando invasões inteiro ali. E depois de ficar repetindo algumas lutas contra o próprio Shang Tsung Titan do final dessa temporada, poder desbloquear a luta secreta contra o Liu Kang da próxima, e ainda assim nós não ganhamos quase nada de componentes pra poder criar um talismã fodão, entende? Então assim, minha gente, zoado pra caramba isso que eles estão fazendo, eles têm que dar um jeito de melhorar essas invasões, colocar novos modos aí pra nós, revelar esse trailer aí que tá oculto desde a San Diego Comic Con lá no canal também, pra gente poder ver do que que se trata, né? Entender se é um conteúdo a mais no modo história, ou se é outra coisa que eles estão guardando aí pra essa atualização que vem em setembro, né? Expansão no caso. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso, pessoal. Vocês jogaram invasões aí? Vocês sentiram também essa queda na quantidade de componentes que a gente consegue? Na eficácia dos talismãs também? Ficaram decepcionados também com relação a esse traje do Camel Fighter com Guilau que nós pegamos no Santuário ser apenas esta recompensa? Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho